Eu vou dizer o que o mundo é assim, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim Tempo difícil, está difícil viver, procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer Milhões de pessoas boas morrem de fome, e o culpado condenado disto a próprio homem O domínio está em mãos de poderosos mentirosos que não querem saber Pocos, mas querem todos mortos, pessoas trabalham um mês inteiro Se cansam, se esgotam por pouco dinheiro, enquanto tantos outros nada trabalham Só atrapalham, ainda falam, que as coisas melhoraram, ao invés de fazerem algo necessário Ao contrário, iludem, enganam, otários, prometem sempre, prometem mentindo, fingindo, traindo E na verdade de nós, estão rindo Tempos, tempos difíceis Tempos, tempos difíceis Tempos, tempos difíceis Tempos Tempos